Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, deixa seu curtir e corre lá no Instagram pra me seguir que é aroba lupra do cunhaco dogg. Olá pessoal, eu tô aqui só um sono ainda, como vocês podem ver, eu tô de pijama, ó, estou de pijaminha, acabei de acordar, madei o rosto com meus dentes só, vou tomar café agora com vocês, já saiu cedo pra resolver algumas coisas e eu tenho muita novidade pra contar pra vocês nesse vídeo, mas não posso mostrar nada ainda. Então ó, vai ter que segurar o coraçãozinho. Agora nesse momento eu vou tomar café, estamos sem as banquetas ainda, estamos sem o armário instalado, tá aquela loucura ainda porque alguns móveis não chegaram. Então vou colocar aqui, preparar o café tanto mais, e aí gente, é isso, alguns móveis não chegaram, o que é horrível, por iria de passar uma água nessa xícara. E aí é isso, então, é, o móveis daqui da cozinha, a gente nem confundou uma coisa lá ainda pra vocês terem uma ideia, mas não é sobre isso que eu quis gravar esse vídeo não. Gente, tô com muita coisa lá ainda, tô surtando, vocês não vão acreditar. Só que eu não vou poder mostrar esse vídeo porque eu quero mostrar só no tour, mas nesse eu já quero falar pra vocês. E eu acho que vocês vão surtar, sério, vocês vão ficar loucas assim como eu. E vocês já querem que eu adianto, daquelas, né, falam que vocês já querem que eu adianto? Gente, sério, eu tô assim tão feliz, vocês não têm ideia da minha felicidade. Por quê? Vamos lá, por quê, Lu? Você acha, por que você tá tão feliz? Gente, vocês não têm ideia do que chegou essa semana. Sim, chegaram os móveis do closet, chegou o guarda-roupa do Gé já, gente, tô muito feliz, sério, tô muito, mas assim, muito feliz em um nível máximo. Então, o closet já chegou, a gente já meio que deixou no lugar, deu uma organizada assim, mas eu não posso mostrar, senão vai perder toda a graça, né? Então, eu não vou mostrar, mas somente pra poder mostrar depois pra vocês no tour, porque senão não vai ter graça, como eu falei. Tô aqui com a minha xícara da Barbie, como vocês podem perceber. E aí, gente, o guarda-roupa do Gé chegou também, gente, sério, a gente tá muito feliz. E o guarda-roupa é só do Gé, ou seja, o Gé tem um closet só dele, querida, só dele. Pra não falar que é só dele, a última parte é de cama, mesa e banho pra colocar os cobertores. Então, assim, mas do resto é só do Gé, porque todas as minhas coisas vão ficar no closet, gente. Olha, eu nem consigo pensar assim, tipo falando, meu closet. Quando na vida que eu achei que eu iria ter um closet, sabe? Não, eu sempre soube, porque eu sou muito sonhadora, vocês sabem. E eu acredito sempre que nós podemos realizar todos os nossos sonhos, eu sempre falo isso pra vocês, né? Então, tudo que eu tô conquistando agora, eu sabia que um dia eu iria conquistar mais, tipo, aos poucos, assim, né? Então, eu quero conquistar muito mais do que isso. E eu sei que a gente também pode, a gente tá batalhando pra isso, sabe? Mas é um passo de cada vez. Então, a gente tá assim... A gente quer a nossa casa própria também, sabe? Então, tipo, eu tô realizando muitos sonhos agora. Mas daqui, os próximos sonhos, eu quero que seja alguma coisa nossa, meu e do Gé, sabe? Porque quem não sabe, pra quem não sabe, eu moro em cima da casa dos meus pais. Então, é tudo separadinho, é entrada separada, tudo bonitinho. Só que não é nosso mesmo, né? Gente, é nosso, mas é nossa. E eu reformei, vocês acompanharam todos os tours aí, vocês viram que eu reformei tudo. Quebrei parede, pus parede, fiz cômodo novo. Vou decorar, tá tudo lindo, tá tudo um sonho. Porque a gente vai ficar aqui por mais um tempo. Porque eu queria me sentir realmente na minha mansão, sabe? Então, tô muito feliz com todos os resultados. Realmente, tudo tá ficando exatamente como eu desenhei. E poder realizar isso, deixar a casa como eu queria, é um sonho, gente. É claro que é, né? O da casa própria. E vocês estão assim... Quando chegou o primeiro guarda-poupa do Gé, e aí ele já ficou, não, isso aqui demorou pouco pra montar. Aí chegou depois o closet. Então, chegou o closet, e depois que vieram montar o guarda-roupa do Gé. Então, primeiro a gente viu o closet. Então, assim, eu tô muito feliz, muito feliz. Vocês têm ideia. E a cama tinha parado. Aí eu voltei, né? Pra terminar a casa que ela tinha cortado. Já cortei aqui o meu pãozinho. Passando aqui a minha manteiga, vou passar aqui a minha manteiga, aqui no meu pãozinho. Gente, nessas horas eu não sou muito de comer pão assim com manteiga, sabe? Eu queria umas bolachinhas. Mas como eu tô vendo que o Gé já comprou ainda, eu vou comer a metade de um pãozinho. Porque eu gosto de comer mais fruta, sabe? Pela manhã, assim. Mas como não? Temos? Nossa, gente, molhinho de salsicha, né? Ai, que delícia. Saudade de viajar, né? Porque eu amo café da manhã de hotel. Amo, amo. Inclusive, estavam me perguntando bastante lá no Instagram. Se a gente iria ter viagens esse ano, se esse ano a gente iria viajar. E só pra quem acompanha, não falei nada lá no Instagram. Só pra quem acompanha mesmo aqui no canal vai saber que sim, gente. Vai ter viagem sim esse ano. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito feliz. E é isso. Então, agora eu não vou falar mais nada, né? E depois vocês vão ter que ver os próximos vídeos. Gente, só outra coisa. Eu comentei na minha xícara da Barbie. E vocês não têm ideia de quantos anos faz que eu tenho ela. Gente, juro. Nossa. Foi desde o tempo da faculdade que a minha amiga, ela fazia canecas. E eu era louca pra ter, né? Uma xícara da Barbie. E aí eu mandei pra ela. Não lembro se eu mandei a imagem. Ou ela já tinha, né? Da Barbie. E aí ela fez essa pra mim. Ó. Gente, faz muito tempo. Ela é muito boa. Ela é de um material, assim, ótimo. Porque, gente, faz muitos anos. Muitos anos. Sério. Nossa. Sabe? É uma das minhas preferidas da vida. Da vida. Da vida. E a do estúdio, gente, vocês não têm noção de quanto eu tô apaixonada pra ali. Que eu mostrei. Tá lá nos destaques do Instagram. Gente, lá no Instagram, não deixem de acompanhar. Porque lá tem um destaque da casa. Que tem desde quando a gente pegou a chave. Que o pedreiro entregou a chave depois da obra. Desde tocar no detalhe. Então, tem um destaque lá do nosso lar. Que é tudo da nossa casa. Vocês vão amar. Quem não tá acompanhando, a gente começa a acompanhar. Porque vocês vão surtar comigo. Temos um destaque salvo. Que é do estúdio. Inclusive, eu contei uma novidade lá pra vocês. Inclusive, isso daqui também tá lá. E temos agora um novo destaque. Que é o do closet. Então, assim, gente. Comece a acompanhar por lá também. Porque lá eu acabo mostrando muito mais detalhe. E solto algumas coisas que, às vezes, passam no palco por aqui no canal. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram. Que é arroba. Eu vou pra do Cunha Blog. E aí, ó. A xícara do estúdio é essa. Essa daqui é a minha do dia de agora. Só que eu vou ver todos os vlogs possíveis. Vídeos de casa. Vocês vão ver com essa xícara da Barbie. Que é a minha preferida. Assim, eu acho que já faz... Gente, eu acho que já faz uns cinco... Não mais. Tem uns seis anos. Tem uns seis anos... Sete. De seis a sete anos que eu tenho essa xícara. Eu acho. E aí... Essa foi a que eu comprei pro estúdio. Porque não é o nosso novo aqui do canal. Tudo tem rosquinhas. Eu amo. Acho muito fofo. E, tipo, eu acho que é a minha cara. E aí... A capa do canal tem. Lá a capa dos destaques do Instagram tem. Aqui com os vídeos, né? Uma hora ou outra sempre passa. É uma das coisas muito bonitas. E que eu acho, assim, muito fofa. E eu gosto dessas coisas fofas, né, gente? E aí, quando eu vi, eu falei... Ah! Foi feito pra mim. Eu quero na minha mesa agora. E aí, eu comprei essa. E, gente. Sério. Realmente, quando eu vi, só tinha essa. E realmente foi feita pra mim. Juro pra vocês. Eu tava no mercado. Eu e o Jair, nossos amigos. A gente tava comprando alguma coisa pra aproveitar. No sábado, né? A gente ia ficar juntos. E aí, eu vi, eu falei... Eu vou levar. E aí, aqui atrás, ela fala assim... É... Que seja doce o dia, a vida e a alma. Então, eu falei... Eu vou levar. E, assim, vai ser uma das minhas preferidas também. Então, sempre quando eu estiver lá no estúdio, vocês vão me ver nessa daqui, ó. Que é toda de rosquinha. Mas, depois, eu falo com a nossa bonita pra vocês. Dentro também tem uma rosquinha. O que eu acho ótimo. Gente, é linda. E aí... Então... É isso. Vou dar uma lancadinha aqui agora. Tirar as coisas do balcão. Que eu já sujei de pão. Se eu pudesse, eu teria copos e aqueles copos fofos e canecas fofas em cada cômodo da casa. Já pra não ter desculpa. Eu preciso, inclusive, fazer isso com água. Pra não esquecer de tomar água. Eu tenho que deixar um copo fofo na cozinha, na sala, no quarto, no closet, no estúdio. Pra o quê? Ai! Esqueceu da água? Ah, eu vou pegar isso aqui. Vou beber. Porque, senão, a moça, no dia a dia, esquece, gente. Vocês acreditam? Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar uma organizadinha aqui nessa loça. E, gente, uma das coisas mais difíceis que tá sendo é porque a gente não tá com o fogão. Então, tudo a gente tá tendo que comprar, tá vendo? Tudo a gente tem que comprar. Ou a gente tá comendo bastante na minha mãe. Mas, assim, é muito ruim. O que que nem agora? Pela manhã, eu poderia tá fazendo um ovo mexido. Poderia tá fazendo uma tapioca. E, assim, a gente não pode porque a gente tá fazendo um fogão instalado. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu briguei com a loja. Porque eu comprei, gente, tudo no dia 23 de setembro. E já estamos no final de outubro e não chegou ainda. E eu terminei já de lavar a louça e a câmera tinha parado. Ai, gente, vida, vida de bloqueira. E aí, gente, tava contando pra vocês que eu não tinha parado na parte que eu contei que eu tava namorando os móveis pra chegar. E, realmente, porque a gente tinha comprado no dia 23 até agora. Na dia 23, deu setembro. E agora estamos no final de outubro e nada. Tipo, né, ligando pra loja toda vez. Mas são coisas que acontecem. E o que vale é que vai ficar realmente como eu quero, dos meus sonhos. E vai ficar realmente tudo lindo. Uma das coisas que eu tinha falado também, gente, que cortou, era da perneira. Gente, essa torneira que a gente vai trocar, eu optei por deixar ela por enquanto ainda, porque, né, tá ótima, tá usando. Eu deixei ela pra mais pra frente. Fui dando, eu quis dar prioridade pra outras coisas, né, pra comprar. E aguentar um pouquinho, porque, né, não compensa também qual vai ser a diferença dessa pra uma torneira de 5 mil, né, aqui. Então, a gente vai trocar. A outra que eu quero é um pouquinho salgada, não é 5 mil. Que pode, ela custa uns 200 reais, né, mas é dinheiro. E aí, ela é linda. A gente vai deixar, assim, a cozinha com um toque, sabe, uma chavinha linda, assim, também, sabe? Tipo, vai dar um destaque. E aí, gente, ela é perfeita. Talvez eu mude. Tem uma que é mais de 200. Mas eu vou dar conta pra vocês tudo. Mas ela vai mudar. Então, aqui nesse ambiente, aqui vai ter algumas alterações, né. Porque não tá completo. Então, no vídeo do tour, eu vou mostrar pra vocês. No tour, provavelmente, gente, se Deus quiser, até o final desse ano, pelo amor de Deus. Até o final desse ano, eu já quero soltar pra vocês o tour completo. Pela cozinha, que já vai estar com todos os móveis. Com tudo. E aí, lá eu mostro pra vocês tudo que, né, é diferente do que tá agora. Porque a gente soltou, né, aqui no canal, o tour completo pela casa vazia. Que foi assim que a gente recebeu a casa da obra. Que é como vocês estão vendo ela agora. E aí, eu quero, no tour completo de cada cômodo, eu vou mostrar tudo que, né, pra vocês, certinho, vocês vão conseguir ver. Aí, no tour da cozinha, eu falo, né, eu vou mostrar a nova torneira, móveis, tudo. Então, se Deus quiser, até o final desse ano, gente, eu quero fazer o tour completo da cozinha. O tour completo da sala, o tour completo do quarto, o tour completo do clutch, o tour completo do estúdio. E por aí vai, gente. Eu tô muito feliz. E, né, que eu não arrumei ainda, eu vou lá arrumar. Só que eu não vou levar vocês comigo. Porque, então, vocês já vão ver algumas coisas novas que tem por lá. Então, ó, fica aí de curiosidade pra vocês. Vou acabar esse vídeo por aqui. Era mais mostrar um pouquinho da minha manhã. Mostrar um pouquinho e conversar com vocês. Sobre tantas coisas boas, né, que tá acontecendo. E eu acho que sempre vai ser o meu principal intuito aqui no canal. Além de mostrar tudo o nosso pra vocês. Mostrar meu dia a dia. Poder compartilhar com vocês tudo. Vocês sabem que eu amo isso. Mas, além de tudo isso, eu acho que o meu principal papel, eu quero que vocês sempre seja. É fazer com que vocês tenham a certeza, gente. Que vocês tenham a certeza de que vocês podem e devem realizar todos os seus sonhos. Todos nós somos capazes, independente do seu sonho, corra atrás, lute e conquiste. Todas nós podemos realizar todos os nossos sonhos. E se você é novo já aqui no canal, de repente caiu aqui nesse vídeo, adorou, amou, corre, já se inscreve. Deixa seu curtir, não esquece, hein, porque isso ajuda bastante. E corre lá no Instagram e me segue por lá, que é aroba lutra do Cunha, blog por lá. Eu sempre tô mostrando muita coisa boa pra vocês. Então não fiquem de fora, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.